A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe. Tem uma resposta do coração de Deus. Você que entrou aí, pare nesse vídeo. Fique até o final. Deus vai deixar uma bênção. Você aí, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, olha pra cá. Tem uma resposta de Deus do coração pra você. Tem gente que não entende. Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou suplicando. Senhor, mas só que todas as coisas que eu faço, por onde eu passo, parece que eu arrumo o inimigo com a mão. É forte. É, Deus está falando contigo. Meu Deus. Olha só. Senhor, eu não sei por que tanta coisa pra uma pessoa só. Tantos porquê. Tantos pensamentos. Eu quero deixar aqui um salmo pra você, no salmo 3. Que vai dizer assim. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E são numerosos. E os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de minha alma. Não há em Deus a salvação por ele. É, quanto o julgamento, né irmão? Porém, tu, Senhor, é o meu escudo. E eis a minha glória. E os que exaltam a minha cabeça. E com a minha voz clamam ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. Deito e me apego no sono. E acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, ó Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste no queixo todos os meus inimigos. Aos ímpios, quebra os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, o povo e a sua bênção. Glórias a Deus. Salmista Davi, ele faz essa oração a Deus. Olha só. Senhor, como tem se multiplicado. Os números dos meus adversários que se levantam contra mim. Aleluia. Mas só que a Bíblia vai dizer que o salmista Davi, ele fala com Deus. Ele questiona Deus. Você que está aí, Deus está falando. Você fala assim, Deus é um contra dez. E dez contra um. Dar a mão do calassuia. Eu vim aqui trazer uma resposta pra você nesse dia que entrou aí. Eu quero dizer pra você. Não importa as suas condições e a maneira que você está vivendo. Não importa. Quem sabe aí você foi abandonado. Abandonada. Tem pessoas aqui que se acham indefesos. E você olha as condições, os momentos que você está vivendo. E tu disse, Deus, eu me esforço, mas olha quanta coisa, quanto levanta. Deus está dizendo pra você que entrou nessa lábio, homem de Deus. Ei, mulher de Deus. Quem sabe tu indagou a Deus por esse jeito e tu está dizendo, Senhor. Quando eu penso que eu estou andando, eu estou indo pra trás. Olha quanta luta. Quando não é uma cova, é o vale. Quando não é o vale, é o deserto. Mas Deus está dizendo pra você, Deus está quebrando e destruindo. Olha pra cá você que entrou aí. Você não vem dessa live não, hein, vão não. Deus te trouxe aqui porque ele precisa palestrar com você. Deus me trouxe aqui pra lhe dizer pra você. Ei, eu estou ouvindo a tua queixa. Eu estou ouvindo a súplica do teu coração. Eu conheço a tua necessidade e o sofrimento que tu és passando nesse lugar. Parece que o céu está de bronze. É. Parece que existe um bloqueio, uma aflição. É tanta notícia de derrota. É tanta notícia que as coisas estão caindo por terra. As coisas vêm lhe ferir, porque eu vou dizer uma coisa. Tem gente que tem alegria de ser o sena querido da vida. O que é isso, pastor Diego? É querer levar notícia de derrota. É o Sabalat Tobias na vida. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que essas notícias do inferno. Que tem chegado até o ouvido de Deus, vai botar pro terra. Você que entrou nesse vídeo e está me assistindo aí, olha pra cá. O senhor está dizendo, desse jeito que está, não vai ficar. O senhor não vai deixar permanecer. Não vai fluir. Você que está aí buscando a resposta de Deus, assim diz o senhor. A obra contrária não vai permanecer na tua casa. Quem sabe você só está vendo inimigo sendo multiplicado. Quem sabe você só está vendo o repulixo. Só está vendo, aleluia, desemprego, tristeza, notícia de derrota. Mas há poder no sangue de Jesus. O senhor está dizendo, eu sou o teu refúgio. Fortaleza bem presente na hora da angústia. Deus está dizendo, está chegando a volta por cima da tua vida. É. O senhor está dizendo pra alguém aqui, ó. É que nem um salmista da vida perdeu o sono. Assim diz o senhor, pra ti, te aquieta é o teu coração. Deus está ouvindo a tua queixa. Deus está ouvindo a tristeza da tua alma, do teu coração. Esse teu sofrimento. O senhor está dizendo, estou eu me levantando do trono e vou eu tomar de conta de cada problema. O senhor está dizendo pra alguém, ei, não vai prevalecer a tristeza. Nesses maus, essa... Arabacando, arabiaço. Tem gente aqui, ó. Que sabe pegar o celular, tu tem trauma. De tanta notícia negativa que vem. Mas o senhor está dizendo que nem um salmista da vida. Ei, mulher, tu vai deitar em paz. Você recebe essa palavra profética? Se você recebe aí, Deus é o meu descanso, homem de Deus. Você vai deitar na arabia, como a nabia súpia. E o senhor está dizendo, eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. Eu cuido do teu. Não te preocupa. Entrega toda a tua ansiedade na mão do senhor. O inimigo quer perturbar as mentes. Quer roubar a paz. Mas o senhor está dizendo, eu conheço o que estás no teu pensamento. O senhor está chegando com libertação na alma. Alguém precisa de um abraço de Deus na alma. Você que está aí, não duvida da voz do Espírito Santo. O senhor está dizendo, tem coisa boa chegando aí. Tem de calamar. Novidade chegando aí, ó. Deus está dizendo aqui, são muitos que dizem a minha alma, não há paz, há salvação para ele. Deus manda dizer para você que está aí. Escolte, redobra tua atenção. Deus vai fechar a boca. Alamassúria. Deus vai fechar a boca. Dizendo para alguém, alguém olhou para a tua causa. Meu Deus, é forte. Alguém olhasse para você e dizendo assim, acabou. É. Não tem mais jeito não, não tem salvação. Alguém olha para você e não vê esperança em nada, fruto. Deus vai quebrar a praga maligna, meu Deus do céu. A praga que foi lançada contra a tua vida. Não há encantamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Deus está dizendo, alguém dizendo assim, ó, vai morrer assim, vai ficar assim. A vida de fulano vai terminar assim. Deus está conversando com alguém aqui. Mas Deus está dizendo, mas não vai mesmo. Darabassúbia. Porque Deus está dizendo, eu sou o general de guerra, o general da batalha. E praga nenhuma chegará à sua tenda. Quanta gente está dizendo assim, é o fim dele. É o fim dela, mas Deus está dizendo, eu desço na casa para resolver o problema de alguém. Eu desço para bradar. Tu não vai morrer na miséria. Deus está fechando a boca de alguém. Olha, estou pregando aqui, o Espírito Santo Deus está me dando aqui. Deus está quebrando uma obra de bruxaria. É, remanda-se ouviastere miandio calaça. É você que está aí desse vídeo, é. Deus está dizendo, eu queorto. Eu quebro, eu corto. Há algo que foi feito, costurado. Eu não gosto de falar isso. Mas se o Espírito de Deus está falando, ele responsabiliza naquilo que ele fala. E o Senhor, estou eu quebrando. E o Senhor está dizendo que a partir de hoje, a partir desse vídeo, tu vai ver o que Deus vai fazer aí nesse lugar. Quando tu desligar essa live, quando tu sair desse telefone, é, dessa transmissão aqui que o Senhor mandou gravar essa live, para esse dia de hoje, de quarta-feira, não importa, você vai ver na quinta, na sexta, não interessa. Se Deus se troça aqui, ele está dizendo, eu estou te libertando. Porque tem inimigo aí que não quer agir com as mãos, mas age no oculto. E Deus está dizendo para alguém aqui, hoje de calamassúria, eu ouvi o clamor, eu ouvi a súplica, e o mar não vai chegar na tua vida. E quando tu desligar este aparelho, tu vai sentir uma, aleluia, uma paz no teu coração. Tu vai sentir uma paz dentro da tua casa. Porque o Senhor está dizendo, eu estou chegando aí com alegria. Eu estou chegando aí, de calamassúria, para mudar a história, para mudar o cenário. Deus está dizendo, estou, eu orar, mudar. É forte. O cenário de alguém. E o Senhor está dizendo assim, te aquieta o teu coração. É... Deus, eu estou sentindo a graça do eterno aqui. Deus manda dizer, você não pediu resposta? O Senhor manda dizer, estou eu tomando providência dos teus inimigos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas é contra os principais e potestades do adversário. Mas o Senhor manda dizer, eu estou tomando conta, vou eu tratar hoje. Estou eu tratando os inimigos espirituais. E daqueles que estão dando lado, para Satanás tirarem a tua paz. Porque tem gente que está quieto no canto. Não falou nada, não se moveu para nada. E tu disse, Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu não fiz nada. Ai, ouve a sobreandarabia comanai. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Tu disse, Deus, eu quero paz para a minha cabeça. Mas o Senhor disse, se aquieta. Não fale nada. É... Deixa que eu vou pelejar na terra por você, viu? O Senhor está dizendo, eu estou tomando de conta hoje. Tu vai saber que eu sou o Senhor. Tem gente que é que nem o salmido a mim, Senhor. Quanto tem se multiplicado os meus inimigos. E sem causa. É tanto embaraço. É tanta coisa para tirar a tua paz. Mas o Senhor, Senhor, aleluia, o Senhor disse, te assossegue hoje. Te assossegue. Dará biá comaná biá. Porque Deus está dizendo, eu estou quebrando a força contada aqui agora. Estou desfazendo o ar, cortando a lança, queimando o fogo, te aquieta. E eita, porque Deus não saiu do controle. Deus vai deixar um sinal da vitória. E alguém vai saber que Deus está falando e tu vai voltar para testemunhar que Deus é Deus. A guerra está travada, mas Deus está dizendo, o maior é o que está com você do que aqueles que estão se levantando. Você crê nessa palavra, profeta? Então vai digitando os comentários, o maior é o que está comigo do que estão se levantando. digita aí nos comentários, o maior é o nosso Deus. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra. O Senhor dos Exércitos é o teu socorro, o teu refúgio. Ele diz, eu cesso a guerra. Ai, de comandar, piá com... Eu quebro o arco. Deus está me mostrando aqui agora, ó. Eu não brinco com as coisas do céu. Deus me mostrou uma arma. E essa arma é como se fosse uma arma muito grande. Muito grande. Remando couve a sobra. E o Senhor diz assim, eu vi ela toda ferrujada. E Deus manda dizer, diga ao meu povo, que hoje, alguém que já está assistindo essa live, estou quebrando uma grande ferramenta de Satanás. E eu perguntando para Deus, Deus, por que o mar? Por que o Senhor me mostrou na breia da praia? Eu vi uma arma grande ferrujada na breia da praia. E o Senhor diz, mar significa povos. É forte, né? Deus é lindo. Quer mais teologia melhor do que essa? Hã? E o Senhor diz, diga a eles que hoje, eu destruo a arma do teu adversário. Você recebe essa parada aí agora? Deus está desarmando a força inimiga do teu inimigo espiritual aí agora? Você que crê vai digitando, eu creio, eu recebo. Deus está jogando por terra. Você crê nisso? Então diga assim, o mal já caiu por terra no nome de Jesus. Digita aí, de legalidade, para que esta palavra se cumpra. O mal na tua casa, Deus já está desfazendo. O laço já está sendo cortado, quebrado, desmuiçado pelo poder que há no nome de Jesus. Deus está dizendo, não vai ter mais boca para falar. Aleluia. Não vai ter mais boca para falar. darabia, coube, assúbia. Porque Deus não vai deixar. O Senhor está dizendo, te aquieta. Porque eu sou proteção na terra. Só livramento, ei, Davi. É. Tem gente que está aqui que nem Davi, dizendo, o Senhor me socorre. Olha quanta coisa que está acontecendo, decalamassuia. remando como nube as terras. E Ele está dizendo assim, ó. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Quando a minha voz, clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O Senhor está dizendo assim, Ele está respondendo a tua alma aqui agora. Deus está dizendo, tu não vai ficar de cabeça baixa. O que é isso, pastor Diego? O que é cabeça baixa? Tarabia comadar. O Senhor está dizendo, cabeça baixa é sofrimento. Cabeça baixa é porque perdeu a guerra. Cabeça baixa, aleluia, sentimento de frustração. E Deus está dizendo para você que entrou aí, não, você não vai ficar de cabeça baixa, não. Não vai ficar envergonhado, envergonhada nessa situação, não. porque Deus não vai deixar. Não, ele exaltará a tua cabeça. É isso, assim que o Senhor diz, é o que Deus está falando diante da palavra dele. O Senhor está dizendo, eu sou o teu socorro. Eu sou o teu escudo. Você que está aí na tua casa, olha para cá, você que está me assistindo, você que se sente aí triste, você que se sente que parece que Deus não está mais com você, parece que as coisas saem do lugar, parece que não saiu. dará a sua. Mas mesmo assim, Deus, está no controle. Se saiu, porque Deus deixou. Do mesmo jeito que sai, entra. É. Ai, de ouve, arabiaco, porque te aquieta. Porque apavora. Aquieta no Senhor, não se conforma com o que está acontecendo. E Deus está dizendo para você assim, ó. Eu sou o Senhor que vai por tudo no lugar e tu vai saber que eu sou o Senhor dos exércitos. Tu vai saber que eu deixo o sorriso da alegria. Manda a lágrima da tristeza embora. Você que está na tua casa aí, levanta a tua mão nesse vídeo. Levanta a tua mão nesse vídeo aí agora. De cala, massúria. Recebe de Deus aí na tua casa agora a força. Como o salmista dizia, ele é o meu escudo e levantará a minha cabeça. Recebe proteção de Deus. Recebe escudo para a tua vida. O que é isso? Para que você não venha a ser atingido. Mil caras ao teu lado. 10 metros à direita. Mas você não vai ser atingido. A tua casa não vai ser atingido. Deus amarra a boca do diabo. Que é para ser pedecalassuia a serpente. Deus está chegando dias aí que você vai ter paz porque Deus quebra todo encantamento. Decalabassuia. Você pode dizer, eu recebo. Vai digitando aí no comentário, vai dizendo, eu creio, eu tomo posse, recebo esta palavra. Olha só. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Eu falo assim, só Deus sabe o que eu estou passando. É forte. Ai, só Deus sabe o sofrimento da guerra. Quando é de um lado, é de outro. É de todos os lados. É de quem você menos espera. Imagina que o levante vem. Você está achando que o capeta não vai se levantar contra você, não? Você não acha que o satanás vai usar a gente dentro da tua própria casa? Ele vai usar a gente de todos os lados que está prestes para dar lado para ele. Gente, aleluia, glórias a Deus. Eu dou glória a Deus até por isso, porque através dessa raça maligna é que Deus te exalta. Que Deus te coloca onde tem que te colocar. O Senhor manda dizer para você, aquieta o teu coração. Aquieta! Porque o Senhor está dizendo assim para você, ó, eu sou o Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, ele é o teu refúgio e fortaleza. E Deus está dizendo, não teme, há milhares que se levantam, não é para ter medo, não! Fica em paz, buscada na presença, porque o socorro virá e vem do Senhor dos exércitos. Salmo 121 para a tua vida. Salmo 121 para a tua vida. Eleva os teus olhos, porque dele vem o teu socorro. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua história, o teu percurso. Compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. não deixe essa live só com você não. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu joinha, ative o sininho, amém? abençoe-os, compartilhe com muitas vidas, porque tem muita gente agora precisando ouvir Deus falar. Amém? Que Deus te deu uma linda manhã, uma linda tarde, você que vai vir pela noite, e à noite eu estarei aqui, amém? Trazendo o vídeo abençoado para a sua vida, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.